Agora vamos falar de meio ambiente. O óleo vegetal é muito utilizado para a fritura. Reutilizá-lo para o preparo de alimentos não é recomendado. Dessa forma, ele acaba sendo descartado indiscriminadamente, causando danos ao meio ambiente. Muitos alimentos são preparados com óleo vegetal. Algumas pessoas até utilizam o mesmo óleo para cozinhar diferentes alimentos. Mas a reutilização desse produto não é recomendada. Não é recomendado você reutilizar o óleo de cozinha. Por mais que você escolha um óleo de boa qualidade, todo o processo de fritura leva a consequências e prejuízos na saúde do consumidor. A simplização do óleo aquecer por muito tempo traz danos à saúde. Toda vez que você aquece o óleo, você vai ter mais reações químicas acontecendo. Você vai ter mais produção de acroleína, mais produção de gordura saturada e de substâncias químicas que realmente podem irritar a mucosa do estômago. Que vão trazer prejuízos. Outra questão importante sobre o óleo é com relação ao destino desse produto. O óleo vegetal é um dos principais itens utilizados na cozinha para o preparo dos alimentos. Para esse fim, o brasileiro chega a consumir em média cerca de 20 litros por ano. No entanto, esse óleo utilizado muitas vezes não recebe uma destinação adequada. O descarte dele no meio ambiente, seja no ralo de cozinha ou seja no quintal, ele vai acarretar problemas ambientais seríssimos. Desde o acúmulo de insetos, como barata, rato. E além de que ele percola, ele se infiltra no solo, contaminando os lençóis freáticos. Interferindo na qualidade da água que nós vamos utilizar posteriormente. Então, o aconselhável é que você tenha na sua casa um recipiente plástico, uma garrafa PET, por exemplo. E todas as vezes que você for se descartar esse óleo, você utiliza essa garrafa PET para condicioná-lo. Quando ela estiver cheia a procurar, existem já cooperativas que recolhem isso. Podem entrar em contato conosco. Existem supermercados também que fazem a coleta desse óleo. Com a destinação correta, o óleo que não serve mais para a cozinha pode se transformar em outros produtos. Atualmente, nós estamos utilizando ele para a produção de sabão e detergente. Mas ele pode ser utilizado na produção de amaciante de roupa e pasma, de sabonete. O meu sonho é que futuramente a gente possa utilizar esse óleo na produção de biodiesel. O processo de produção do sabão é simples, mas requer estudos e controle. Se nós quisermos fazer a reutilização dele, a reciclagem dele para a utilização de outros produtos, nós temos que fazer a caracterização fisico-química dele. Principalmente, a clarificação, que é a retirada dos odores. O índice de saponificação, que é para saber quanto de soda nós podemos utilizar para a produção do sabão. O índice de peróxido, já que ele foi aquecido, ele sofreu oxidação. E, posteriormente, no final, no produto acabado, nós medimos o valor do pH. O pH mede a acidez do produto. Ele não pode exceder a 10, 11, porque senão ele vai causar danos à pele de quem o manusear. O descarte correto do óleo de cozinha traz benefícios econômicos, sociais e ambientais. Além de melhorar a vida do meio ambiente, que futuramente os nossos filhos, netos, terão, nós estaremos contribuindo também, de uma forma, promovendo oficinas, para que outras pessoas manipulem, tenham a manipulação na produção desse tipo de sabão ecológico, gerando até renda, retirando, por exemplo, pessoas de situações de risco, jovens de situação de risco, para produzir o sabão e gerar renda para a família. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o tempo será de sol, com possibilidades de chuva pela tarde. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 33. Em Carotapera, no estado do Maranhão, o dia será encoberto e com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 31. E no município de Óbidos, no Pará, a terça-feira deverá ser de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. Os itinerários de diversas linhas de ônibus serão alterados até o dia 21 de junho, durante a programação junina da Prefeitura de Belém. As linhas que terão percurso alterado são cremação Estrada Nova, cremação Alcindo Cacela, SEASA Felipe Patrone, SEASA Vero Peso e Cipriano Santos Presidente Vargas. A alteração acontecerá de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos domingos e feriados, a partir das 4h da tarde. Os ônibus terão avisos nos parabrisas. Um incêndio destruiu três ônibus usados para o transporte escolar de estudantes da zona rural de Rondon do Pará, no sudeste do estado. As chamas começaram na noite de sábado e foram contidas pelos servidores da Prefeitura e pela população. Uma perícia será feita nos veículos que estavam estacionados em um dos pátios da Prefeitura para apontar a causa do incêndio. E você acompanha ainda nesta edição, em Belém, Turma de Educação Especial para Surdos contará com a participação das famílias dos alunos. Conheça a produção literária da Amazônia.